Olá pessoal, vocês estão em mais um episódio da série sobre LGPD no canal do YouTube da IBM Brasil. Meu nome é Fernando Barbosa e eu sou especialista em integrações B2B. Na série temos falado bastante sobre tecnologias que podem ajudar a sua empresa a estar em compliance com a LGPD e a manter a governança dos dados em dia. Neste vídeo eu vou abordar um tema que talvez você ainda não tenha prestado atenção. A importância de manter as comunicações B2B seguras. Como já foi falado aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais impondo proteção e penalidades para o não cumprimento. A lei tem como um dos pontos principais proteger e dar privacidade aos cidadãos, para impedir o uso indevido ou até mesmo a exposição não autorizada dos seus dados pessoais. Partindo do princípio de que as empresas trafegam informação ou movimentam dados sensíveis com seus parceiros de negócios B2B, como fornecedores, revendedores, prestadores de serviços na sua cadeia de valor, é fundamental que seja realizada uma revisão dos processos e soluções de tecnologia para se adequar e proteger as suas integrações B2B a fim de atender a regulamentação. Com base neste contexto, é importante fazer uma reflexão e até mesmo uma revisão dos processos e de soluções de tecnologia que atualmente a sua organização está analisando. E começar a pensar, por exemplo, como você faz para controlar os fluxos de integração B2B dos seus parceiros? Como você faz a governança e a rastreadibilidade? Como é que você controla o processo de ponta a ponta para ter certeza que de fato aquele arquivo que você transmitiu, aquele dado sensível que você enviou, jogou o sistema destino do seu fornecedor? Ou vice-versa, que ele transmitiu para você, também entrou no seu sistema destino com rastreadibilidade, com governança e com segurança. Se você trabalha com empresas conhecidas como Vans, que são empresas que cobram por bytes trafegados, ou seja, uma espécie de uma terceirização, como é que você garante que a sua comunicação com esta Vans também está segura? Como é que você garante que a comunicação que as Vans fazem entre elas também está segura? Muitas vezes você manda um arquivo para uma van e essa van transmite esse arquivo para uma outra van para posteriormente ser entregue no seu parceiro, no seu distribuidor. Como é que você controla a segurança de tudo isso? A respeito dos protocolos de comunicação, saiba você que muitas empresas ainda utilizam o protocolo FTP. Como é que você garante, então, que você possa ter transmissões seguras se você utiliza o protocolo FTP? Muitas empresas têm dezenas de servidores espalhados pela sua organização e muitos desses servidores trocando arquivos com parceiros, manuseando dados sensíveis, sem nenhum controle. Se você trabalha com web services e chamadas HTTP REST, não esqueça também de trabalhar com camada de segurança, implementar processos de criptografia, tanto no canal, como até mesmo no dado, no arquivo em si, que você for transmitir. Em resumo, aqui na IBM nós temos as soluções certas para endereçar cada um desses pontos. As soluções de integração B2B e IBM são amplamente utilizadas no mercado brasileiro e global e estão prontas para serem implementadas na nuvem ou no modelo tradicional de TI, trabalham com o que há de mais moderno em relação a protocolos de comunicação e tecnologia, como por exemplo APIs, blockchain. E, de fato, nunca foi tão importante acompanhar de perto o fluxo de dados entre a sua empresa e seus parceiros de negócios. Conte com as tecnologias da IBM para ajudá-lo na jornada da LGTB. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho